Como que surgiu esse projeto de vocês, a Cristolândia? Eu sei que faz referência também a um pouco a Cracolândia, já vou até adiantar um pouquinho, a Cracolândia aqui em São Paulo, mas o que é esse projeto de vocês? Bom, o projeto Cristolândia, ele surgiu em um susto. O nosso diretor executivo, o pastor Fernando Brandão, ele estava passando pela Cracolândia, se perdeu, ele estava indo para uma igreja, se perdeu na Cracolândia, ele ficou assustado com todo um monte de gente usando o Crac. E ele pensou em fazer um trabalho ali com esses moradores de rua e usuários de Crac. E aí eles pensaram, poxa, a gente precisa de uns doidos aí para poder trabalhar aqui no meio da Cracolândia. Tem que ser doido mesmo, tem que ter... Não é perigoso ou não? Como que funciona isso? E aí, como é que foi? Meus pais já trabalhavam em presídios, trabalharam uns anos atrás, 14 anos em presídios, e eles pensaram nos meus pais poderem trabalhar ali na Cracolândia. E viemos com a cara e a coragem. Começou com minha mãe, ela começou o trabalho na rua, evangelizando o pessoal na rua, e foi dando certo, e Deus foi abençoando, foi abrindo portas, as pessoas foram acreditando nesse trabalho. E aí, a cada dia, o Senhor nos deu bênçãos e bênçãos, e o projeto cresceu e explodiu aí o nosso Brasil. Temos Cracolândia em quase todos os estados, e assim... Muito bom. Eu ouvi você falar aí bastante de Deus, de Cristo e tal, então, provavelmente vocês têm uma religião, eu acredito em Deus também. Esse projeto Cracolândia, ele tem, acho que é da Igreja Batista. É a Igreja Batista. Cracolândia É a Igreja Batista. Música